Qual vai ser o meu objectivo aqui do Conversa dos Atleta de hoje? É tentar dizer-vos, na minha humilde opinião, como é que se deve lidar com uma situação destas? Como é que se deve proceder quando se interrompe os treinos? E, se calhar, começaria por dizer-vos aquilo que não se deve fazer e que muita gente faz, atenção, por isso é que eu lhe vou dizer. Há muita gente que depois de um período de interrupção, seja por ter estado doente ou seja por motivos profissionais, ou porque andaram a pintar a casa como eu, ou foram feias, não interessa. Por acaso interessa, interessa. Interessa porque, se o motivo tiver sido doença, ainda complica um bocado mais as coisas. Mas, independentemente agora, ter sido por doença ou não, há indivíduos que, quando voltam aos treinos, tentam, pensam que, fazendo um treino brutalmente violento, conseguem compensar o tempo que tiveram parados. Mas, do género, tive uma semana sem treinar, agora no domingo vou fazer os quilómetros todos que eu consegui, e vou treinar com a malta lá da rua e vou dar grandes chicões e tal, que é para isto ir ao sítio. É para não façam isso. Isso é um erro. Não tem outro nome, é um erro. Portanto, se o corpo esteve uma semana sem fazer exercício, o nosso organismo perdeu forma física. Ele desabituou-se um bocado daquilo. Deixem-me dizer-vos quais são as primeiras características que se perde enquanto a pessoa para de treinar. As primeiras que começam a desaparecer são a velocidade, a força, a capacidade explosiva que está relacionada com as outras duas. Essas são as primeiras a ir à vida. A resistência. A resistência não desaparece um dia para o outro. Claro que uma semana parada implica que a pessoa perde um bocadinho de resistência. Mas, vou citar o meu caso. Qual é a forma correta de voltar ao patamar anterior? É com calma. É o exame. Bom senso. E não fazendo aquilo que eu mencionei no primeiro treino tentar compensar tudo o que não se fez. Não. Não façam bem isso. O ideal será. Isto que eu vou dizer agora é um fruto da minha experiência e também vai depender muito do grau de preparação física que vocês tinham quando vocês pararam, no tempo que vocês estiveram parados, do motivo que levou à interrupção, que neste caso é a tal situação em que é importante se a pessoa esteve doente, como foi o meu caso. As coisas ainda são mais complicadas. Por exemplo, se a pessoa estiver estado doente e fizer aquilo que eu disse para não fazer, fazer um treino a bruto, o mais que pode acontecer é vocês caírem de cama doentes outra vez. Porquê? Porque o organismo, ele ainda está a lutar contra a doença, seja lá ela como tivesse sido. As doenças não pegam nas mãos e desaparecem do corpo da pessoa, assim, às três horas e já está. Não. O organismo vai combatendo aquilo. E nós podemos sentir-nos melhor. É pá, já estou correto. No caso, já me sinto bem, já consigo vir para aqui e treinar e falar com vocês. Mas o meu organismo ainda está a combater, seja lá qual for o pechinho que entrou aqui. Eu preciso de todas as energias, todos os recursos que eu tiver para que o meu organismo consiga combater esse pechinho. Eu preciso me alimentar bem, preciso de descansar, preciso de tudo o que eu possa ter, as ferramentas todas necessárias para que o meu corpo consiga combater o pechinho para ele sair embora de vez. E o que é que é um treino? Como eu já mencionei aqui uma vez, um treino é uma agressão para o nosso organismo. Se for um treino levezinho, como é que eu vou fazer agora aqui, eu não considerei isto uma agressão para o organismo. Isto é simplesmente rodar os músculos, rodar um bocadinho o sistema cardiovascular, começar a prepará-lo, a desenforçar o salto, amanhã a fazer um treino já um bocadinho mais intenso e aos poucos voltar ao normal, gradualmente. Mas se vocês fizerem um treino intenso, isso aí sim é uma agressão ao nosso organismo e o nosso organismo vai ficar com menos defesas. Vocês acham que é sensato? Quando nós estamos a tentar precisamente que o nosso organismo tenha as defesas no seu máximo, é para expulsar o bicho mal, vocês acham sensato retirar-lhe as defesas? Com calma numa situação frágil, cansado, acredito? Claro que não. Portanto, não se deve fazer um treino violente a seguir ao período de interrupção, especialmente se a interrupção foi por ter estado doente. As coisas têm que ser feitas mesmo com calma. Tudo o que eu disse até agora aplica-se, é bom senso, e aplica-se para ciclismo amador. Eu, ciclistas profissionais ou ciclistas que estão num nível já muito bom e estão a ser acompanhados por médicos e tal, essa gente vive noutra galáxia e pá. Essa malta vive noutra esfera e isto eu estou a dizer, talvez nem se queça aplica a eles. Eu vou-vos dar um exemplo de uma situação real que eu vi acontecer, que eu nunca pensei que aquilo fosse possível. Eu não estou a dizer que é bom fazer aquilo, não estou a dizer que é saudável, mas eu vi fazer isso e depois sementei em mim para sentir como é que aquilo funcionava realmente. Aquilo é uma coisa, eu vou-vos dizer o que é que foi. Quando eu trabalhava no ginásio do Santa Clara, eu lidava bastante com a equipa de futebol. E apesar de eu testar futebol e da maior parte dos jogadores de futebol da equipa seriam umas bestas, aparecia sempre de vez em quando um ou dois gajos e pá com quem se conseguia conversar, gajo por resto. E havia um gajo, já falei dele uma vez num vídeo, que foi um gajo que bateu o recorde do Cooper lá no ginásio, ele era muito castiço, era um gajo pobreiro e tal. E uma vez nós estávamos a confessar e não me lembro porque é que a conversa foi parar às viripalhadas. E eu disse, é pá, vocês quando estão constipados vocês não podem treinar obviamente. Ele disse, ah mas nós treinamos, nós treinamos quando estamos doentes, é pá, não sei que seja uma coisa mesmo daquelas do pior, mas se for uma constipação zéca. Nós temos uns esquemas para treinar, eu disse, é pá, não me digas, como é que vocês conseguem correr, não sei que, é pá, mas quando está doente, está com a cabeça ali, parece que tem uma bivorna em cima da tola, como é que vocês, é pá, é simples. O nosso médico, ele prepara-nos uma mistura, que é injetável, um travenose, que é uma mistura de um complexo de vitaminas, que é o B-Supra, acho que é complexo B basicamente aquilo. É uma mistura de B-Supra com aspegico e aquilo reinjetado diretamente na veia. E tu quando injetas aquilo, isto é um jogador contado, quando injetas aquilo no homem, tu sentes assim uma vaga de calor assim, com o teu corpo acima, durante umas horas tu és invencível. Tu fazes o qual, empalhado qualquer, tu parece que estás ali, que és o maior. Depois, treinas, descansas e tal, pá, devia seguir estar esperando para o outro. E fiquei assim a olhar para o resto, pá, enfim, parecia quase que estava a descrever doping, não é? O doping são substâncias que permitem que o corpo desempenhe níveis que não me desempenharia se não tomasse aquilo. E são perigosos porque ao ponto que o organismo ultrapassa certos limites que já não são saudáveis. Está bem? Era aquilo que parecia-me quase que ele estava a descrever doping. Mas afinal de contas, pá, eram só vitaminas e aspegico, não é? Passado uns tempos, eu acompanhei uma gripalhada e eu namorava com uma enfermeira. Eu disse-lhe, pá, faz uma coisa, vê se consegues arranjar lá no hospital, bem super, aspegico, injetável. E, pá, e depois logo à noite, quando chegaste a casa, ou amanhã de manhã, já não lembro como é que foi, não é? Tu vais me dar uma injeção dessa bocadinha. O meu objetivo não era treinar, eu não queria treinar, eu simplesmente queria aliviar os sintomas daquilo, porque eu já não queria mais colocar ela gripalhada. Aquilo já não havia planassórios nem havia nenhum nojo que aliviassem, pá, era o dia todo ali com aquela névoa na tola e eu estava farto daquilo e eu queria aliviar aquilo nem que fosse por umas horas. E ela está bem, vou ver se arranjo. Ela arranjou, depois injetou-me aquela pecaria e foi tal e qual que o outro gajo descendeu. A pessoa sente uma vaca de calor, pá, a subir. E desaparecem dores, desaparece mal-estar, desaparece tudo, pá, um gajo fica porreiro, porreiro, porreiro. Depois passa algumas horas, passa, agora eu questiono, pá, será que é saudável? Aproveitar isso, usar isso para poder treinar doente? Não sei, não sei, mas eles são acompanhados por médicos que sabem muito mais do que eu. Qual é então a minha receita, digamos, depois de um período de paragem? Qual é a minha receita para voltar aos níveis de atividade normais? É, usando o processo e fazendo as coisas regalmente. Geralmente, se vocês eventualmente conhecerem como é que é feita uma pré-época, aquele período do inverno, aqueles treinos de inverno, como é que começa, como é que vem o fluido, voltar para o normal é mais ou menos como uma pré-época condensada numa semana ou duas. É como se vocês pegassem em tudo o que vocês fazem na pré-época, não em quantidade mas em qualidade, e condensam aquilo numa semana ou quinze dias, portanto, do tempo que vocês tiveram parados, e aplicam aquela forma da pré-época àquele tempo de recuperação. O que é que eu quero dizer com isto, por outras palavras? Quer dizer que devem começar por treinos planos, por treinos moderados, depois, aos poucos, começam a aumentar a distância dos treinos planos, e, quando o corpo já está feito, novamente a fazer aquela distância, empolando aí, vocês já começam a meter umas subidazinhas, pá, não tentem fazer as subidazinhas a fundo, se galvem as subidas, simplesmente, em ritmos, pá, ligeiros. E as coisas, aos poucos, vão voltando. Quando derem por isso, vocês estão a fazer o mesmo que faziam antes de ter ficado doentes, ou antes de ter parado com as duas coisas, no mesmo caso. Ora bem, ora, o meu treino de hoje vai ser, portanto, depois, pá, sei lá, três quartos de doura, duas calminhas aqui a rolar, trinta e seis, quinze, depois da manhã, se viajar, já faço uma hora, sempre com calma, muita calma. A velocidade com que vocês regressam à normalidade, também depende do grau em que vocês estavam antes de, antes de pararem, não é, por exemplo. Às vezes, a gente vê ciclistas de topo, é pá, que têm acidentes, é como apagar de chegar, não é, acho que parti no pulso, há pouco tempo. Pá, ele, penso eu, que ele muito rapidamente vai voltar à competição. Isto, apesar de ter parado, ele deve ter parado uma semana de treinar completamente, e já deve estar a fazer rolos, de certeza. Mas esses indivíduos, pô, além de terem acompanhamento médico, têm toda a tecnologia ao seu dispor, eles estão num patamar, que para eles, para uma semana, às vezes até é bom, pá. Pá, não, não, nunca vai ser cem por cento bom, mas, eles estão num nível de treino tão intenso, parar uma semana, tenho certeza que há algumas partes negativas, em termos de desempenho, mas vai ter, certeza afluta de uma componente positiva, nem que seja na parte do ciclista libertar um bocado de stress, ficar uma semana sem ter que pensar na bicicleta. Isso também ajuda muito, e conheço indivíduos que praticam vários desportes diferentes, precisamente para não se saturar em nenhum deles. as pessoas, portanto, fazem ciclismo, correm, fazem karaté, fazem não sei o quê, e pá, está farto da bicicleta, começa a correr mais, ou começa a ir mais para a piscina nadar, e vão sempre praticando desportes, sempre, sempre, sempre. Nunca se farta. Claro, também nunca conseguem evoluir muito, 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 num dos desportes, que estão a dividir os seus recursos por muitos. .